Mais de 300 peças entre roupas, cobertores e calçados arrecadadas por comerciantes foram entregues à campanha do agasalho 2017. A doação simbólica foi feita ao governador José Ivo Sartori pelo Sindicato dos Logistas do Comércio de Porto Alegre, que ainda segue arrecadando. O Rio Grande do Sul é um estado que tem frio, tem chuva e muitas pessoas necessitam. O comércio tem disponibilidade desses agasalhos de artigos de lã, cobertores e tal. E resolvemos ajudar na arrecadação do governo do estado e por isso viemos fazer uma entrega simbólica hoje, dizendo que nós apoiamos a campanha do governo e estamos sempre juntos para ajudar nisso. Segundo o balanço preliminar da Central de Doações da Defesa Civil, já foram arrecadadas mais de 284 mil roupas à campanha. Em relação a alimentos, esse número já chega a 25 toneladas. A secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, agradeceu a solidariedade dos lojistas para com os mais necessitados. O Sindy Lojas é nosso parceiro nessa entrega, mas também a gente quer agradecer a ele a participação no Tricotaço, porque eles nos doaram as lãs e as agulhas para que aquele evento acontecesse. Então, é muito importante essa parceria, mostra mais uma vez a sensibilidade da sociedade gaúcho, todos os parceiros, todas as pessoas que doaram agasalhos, que doaram alimentos, que participaram efetivamente tentando amenizar o frio ou a fome de alguns gaúchos nesses períodos de inverno mais rigorosos. Música Música